Cheguei, delícias da minha vida! Tudo bom com vocês? Cadê minhas filozetes? Cadê os meus filozetes? Ah! Olha só que bacana! Filó, que loucura é essa, é meu bem? Alguém está te humilhando? Alguém está dizendo que você não consegue? Mentira! Você já ouviu falar que os humilhados serão exaltados? Ah, é verdade! Sabe por quê? A palavra de Deus não mente não, meu bem! Seja bem-vindo aqui no Coisas de Filó. Você que está chegando agora, gosta da filó, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus familiares e amigos, porque a filó é porreta! Só doida, e aí? Hoje é dia de, ó, emagrecer, cuidar da cinturinha. Ai, dá beleza, meus amores! É, filó, é? Chegamos, meus amores! Vem cá! Corre aqui, corre aqui! Filó, como assim? É simples e barato, com os ingredientes que você tem em casa. Nossa, que legal! Ai, que tudo, filó! E aí, filó, vamos lá? O que nós vamos usar, filó? 300 ml de água, deixa eu pôr aqui o meu liquidificador, pra gente ir colocando, olha só que bacana! 300 ml de água, tá? Geladinha. O que mais, filó? Uma cenoura média, que a minha já está aqui, olha, picadinha, tá? Opa! Vou pegar porque foi eu que vou tomar, tá? Não é tu não, viu? Ai, não me chama de porca, hein, que eu ainda mando beijinho pra você e falo que te amo. Ai, isso é doida! É sim, que mais, filó? Olha só, uma colher de café de canela em pó. Filó, pode ser em pau, não vai dar certo, né, meu bem? Porque tem que bater no liquidificador. Olha só, uma colher de café de canela em pó. Que mais, filó? Um pedaço de gengibre, mais ou menos uns 3 centímetros, tá, pessoal? O que que eu fiz? Eu ralei, ó. Você rala o teu gengibre, tá? E aí você vai colocar aqui nessa misturinha, nesse suco porreta. Que mais, filó? O suco de um limão, ó. O meu já está espremido, você pega um limão assim, tamanho médio, ó. Um suco de um limão. É isso mesmo, filó? Só isso, filó? Só isso, deixa eu pôr aqui. Aí, gente, você põe gelo a gosto. Hoje eu não vou pôr gelo, porque hoje tá meio chuvoso aqui em Goiânia. Eu vou bater sem gelo, mas é de sua preferência. Olha só. Agora nós vamos ao liquidificador, tá? Vamos bater. Que essa receitinha vai ficar porreta, viste? Ó. Ui! Tá doida! Energia positiva, meu Deus! Meu Deus, espera um pouquinho. Calcula, vê se deu certo. Tá de novo, meu filho! Jovem a mão, meu Deus! Ai, maluca! É isso aí! Agora ficou porreta. Agora ficou porreta. Filó, eu sou hipertensa. Eu posso tomar? Não, amor. Não pode tomar, tá? Não pode tomar, porque o gengibre não é bom pros hipertensos. A canela também, não. Eu vou pôr aqui nesse vidrinho, pra você ver o tanto que fica bonito o suco. Ai, filó, eu não gosto de bagaço. Posso coar? Pode, meu amor. Pode coar. Quer pôr adoçante? Também pode. Quer pôr mel? Também pode. Agora eu vou servir aqui nessa tacinha, pra mim beber com tudo. Filó, mas e aí? Você pode tomar de manhã em jejum, certo? É... No café da tarde também você pode tomar aí na ceia. Depois, assim, de umas duas horas do jantar, aquela hora que você vai dormir. Porque enquanto você está dormindo, o seu metabolismo está acelerado e você está queimando gordura. Combinado? Filó, mas e aí? É azedo? É, o limão é azedo, o gengibre dá uma queimadinha, aquela apimentada. Quem não conseguir tomar sem endoçar, gente, bote na sua cabeça. Tudo que é ruim, tudo que é amargo, emagrece. Você pode perguntar pra qualquer médico, isso é fato, é fatal. Vamos lá. Eu já estou acostumada, nem dói. Olha só que bacana. Mas e aí, Filó? Entendendo? Três vezes ao dia, em jejum, na tarde e à noite na ceia. Por quanto tempo? Toma por 30 dias seguidos. Vai ser ótimo, ok? Um cheiro da Filó. Eu amo vocês. Se inscreva no canal, compartilhe com seus familiares e amigos. Um beijo, eu amo vocês.